Ela simplesmente impede, ela torna nulo a cooperação entre o Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana e, portanto, mais de 11.400 médicos cubanos deixariam de participar do programa Mais Médicos, ou seja, não teriam ser interrompidos. Ou seja, praticamente ela decreta o fim do programa Mais Médicos. Não tem nenhuma ameaça ao projeto. O que nós estamos solicitando é que a fraude, que as ilegalidades que foram cometidas de pessoas que são espiões cubanos, que nunca foram médicos e que foram rotulados, identificados e credenciados como médicos. O que nós estamos pedindo é que essas pessoas sejam identificadas e sejam excluídas da condição de médicos.